Ei gente, bom ou não? Hoje eu trouxe pra vocês uma super dica Principalmente pra quem gosta de vinho É a assinatura do Wine Eu assinei e pra mim super valeu a pena Sempre que eu ia no supermercado Eu não sabia escolher vinho Pelo menos assim, até hoje eu não entendo muito E aí acabava escolhendo o mesmo e acabava pagando o que? 35, 40 reais numa garrafa E aí foi até minha irmã que me indicou Que ela assina E o que eu achei legal é porque o Wine Eles escolhem o vinho pra você E são pessoas que entendem de vinho E aí eu vou explicar tudo pra vocês Como que funciona a assinatura O que que você ganha Tem brindes, tem muitos brindes E cashback, é isso que eu achei massa demais Então bora lá pro vídeo Que eu acho que vocês vão super curtir Até quem não tem costume de tomar vinho Se você quer aprender a tomar vinho Eu acho o máximo E vira um evento Eu adoro receber aquela minha caixa do Wine Então bora lá Primeira coisa que eu vou falar pra vocês É valor e tudo, como que funciona O Wine é uma assinatura E aí você assina e recebe todo mês Dois rótulos de vinhos na sua casa A garrafa A garrafa de vinho na sua casa Duas garrafas diferentes De vinhos diferentes De rótulos diferentes E aí você escolhe o plano De acordo com o que você quer Eu comecei com o básico Que você paga Eu separei o valor certinho aqui O meu plano é 75 reais e 67 centavos por mês Porque eu assinei o plano anual Aí varia isso Se você assinar o mensal, o trimestral Mas aí nessa assinatura anual 75 e 67 E aí eles mandam duas garrafas Pra minha casa De acordo com a escolha deles E o que é mais legal É que vem todo mês Igual eu vou mostrar Ó, a do mês passado Veio essa revista E aí vem uma revista E aí conta várias histórias Pra quem quer aprender de vinho Mas é ótimo E aí vou mostrar pra vocês Que vem aqui os seus dois rótulos O do mês passado Foram esses dois rótulos Por exemplo, ó Essas duas garrafas Aí aqui vem contando Tipo a história do vinho É, como que é Igual por exemplo Aqui que eu não entendo muito Ó, safra 2019 Tinto Da região que ele é Então pra quem Quer entrar aí no mundo de vinho Eu acho que super vale a pena Aí fala as uvas Que ele é 70% cabernet 15% merlot 15% malbec E aí tem tudo aqui, ó O tanino O visual O olfativo dele Tudo A harmonização Então conta toda a história Desses dois rótulos Que chegou pra vocês Tanto de um Quanto de outro Então assim E o mais legal É que eu achei muito massa Que pra quem gosta de cozinhar Pode virar um evento Por isso que eu falei Que pode virar um evento Porque fala com O que que ele Harmoniza Ai, deu até fome agora Ó, harmonização Costelinha ao molho barbecue Confira a receita Na página 30 Muito legal E tem maminha Com crosta de ervas Batata recheada Com três queijos Canelônia e bolognese E isso é um vinho Um dos rótulos Aí o outro é filé O molho de pimentas verdes Empanado de carne Risoto de cogumelo E aí vem uma receita Por exemplo A costelinha do molho barbecue Aí lá na página 30 Vou mostrar aqui Os outros planos Pra vocês também Aí na página 30 O que que tem A receita Certinha Então Pra quem gosta de cozinhar Ah, não sei muito cozinhar Mas tem a receita certinha aqui E aí fala o rótulo Que ela cozinha Então você pode fazer um evento Ah, chegou a caixa hoje Esse sábado eu fazia Um jantar especial Olha que chique Achei bem chique Pra quem quer inovar E aí aqui O legal também Que fala dificuldade do prato Por exemplo Isso aqui é dificuldade média Demora duas horas Pra fazer e tudo Então muito massa isso Eu achei isso muito legal E aí Vou até mostrar pra vocês Esse é meu plano E aí tem o outro plano Deixa eu ver se fala O nome do plano Ó, o meu plano chama Winebox Essenciais Aí tem esse Winebox Surpreendentes Aí é mais caro Aí são vinhos Deve ser vinhos mais chiques, né Mais, sei lá, complexos Não sei como é que fala O meu é o básico Pra eu Que eu não sou muito entendida Do assunto não De vinho não E aí tem esse Aí aqui, ó Winebox Notáveis Aí vai encarecendo E aí Mesma coisa Tem todas as receitas aqui De cada box Singulares Que aí deve ser mais chique ainda Vai passar na página Vai ficar chique Refrescantes Deve ser igual Por exemplo Aqui eu tô vendo Que é um rosado Tem um blank Então deve ser vinhos Pra tomar mais no calor Ah, isso eu acho Que vem em três E aí, ó Aqui tá minha receita De costelinha Aí aqui tem uma outra receita Que combina com outro vinho Mas você pode fazer O que você quiser, né Aqui tem outra Então tem várias receitas Minha irmã faz várias, gente Minha irmã gosta muito de cozinhar Então ela faz várias Ela olha lá e faz E minha irmã que me indicou E eu achei muito massa Essa foi a primeira que eu recebi E outra coisa Como minha irmã me indicou Acho que eu ganhei Não sei se foi 30 reais de cashback E ela também ganhou Então à medida que você vai indicando alguém Você ganha cashback E lá também tem umas missões Eu vou tentar colocar aqui também Vou filmar um pouco do Vou gravar a tela do meu celular Colocar aqui Como que é o aplicativo Aí tem missões pra você cumprir Por exemplo Chegou um vinho Ou você comprou um vinho Que dentro do Wine também Você compra vinho E é mais barato pra quem é assinante Super compensa, gente Pra quem gosta de vinho Super compensa É muito mais barato Que você comprar em supermercado Porque em supermercado Você acaba comprando O mesmo rótulo sempre E por um preço Que talvez você vai comprar Um vinho super top lá E aí lá tem várias Várias missões pra você cumprir Se você avalia um vinho Você compra um vinho Aí você vai lá e avalia ele Você ganha cashback Às vezes 2 reais de cashback Ah, você indicou alguém Você ganha cashback Ah, toda vez que a sua caixa chega Você ganha 1 ou 2 reais de cashback E aí você vai juntando esses cashbacks E aí você consegue comprar Dentro do aplicativo Entendeu? Com esse cashback Aí o vinho sai de graça também E por exemplo Outra coisa que tem lá Todos os dias Você pode responder Três questões Sobre vinhos Sobre a história do vinho e tudo Se você acertar as três questões Você ganha 1 real de cashback Então assim Todo mês ele distribui ali Em média 30 reais De cashback Então pensa Você vai ganhar 30 reais Dá pra você comprar uma garrafa Lá dentro do aplicativo Você vai ganhar ainda mais uma garrafa Mas você tem que acertar Não é fácil acertar, viu gente? Pra quem não entende vinho Eu sou experiência própria Nossa, é uma peleja Pra responder aquelas perguntas Mas às vezes a gente acerta E consegue ali 1 real, 2 reais Por exemplo Eu assinei Já chegou duas revistas já Então já chegaram duas caixas Que eu vou mostrar essa revista aqui também Eu assinei E aí Eu já comprei Só com cashback Mais duas garrafas de vinho Além das que chegam pra mim E agora eu olhei o meu saldo Antes de começar a gravar Eu tô com 35 reais e 33 de cashback Porque eu sempre faço as missões Eu tento responder as perguntas Pra ir ganhando cashback E ganhando vinho de graça Quem não gosta de trem de graça Então é isso E outra coisa Como nesse link Quando você compra Assina pelo link de um amigo Que te indicou Você ganha brinde Por exemplo Minha irmã ganhou uma adega Eu não vi Ela só me mandou a foto E aí eu também tenho direito Nesse brinde O meu não chegou ainda Eles falaram que vai mandar E outra coisa Qualquer probleminha Você conversa no chat Eles respondem Manda tudo Aí eles falaram Que acho que é na terceira leva Que vai vir o meu brinde No meu terceiro box E aí vai chegar Eu acho que eu vou ganhar adega também Que ia ser uma cobertinha E aí Eu acho que o tempo da cobertinha acabou E quando ela me indicou Vale uma adega Eu vou ganhar uma adega Só que é uma adega simples Não é adega refrigerada não É só um suporte Assim pra você colocar o vinho Que aqui pra mim vai ser ótimo Que eu não tenho E outra coisa Que eu recebi também De brinde Vários brindes Adoro brinde Foram Essas duas taças Que assim que você assina Vem com sua primeira Wine box As taças Chiquérrimas Achei muito chique Bem chique Lindas né Vem o jogo né Duas taças Que você ganha também Eu até trouxe gente Um vinho só Que é o que sobrou Porque o resto eu tomei Esse foi do último Acho Do último Ou esse aqui foi que eu troquei Deixa eu conferir Se foi do último Mas foi do último esse aqui Sirá Eu acho que fala Diz que essa uva É uma das mais chiques que tem Pelo menos foi o que eu li aqui né Eu li em algum lugar isso Não sei se foi nas perguntinhas Eu vou mostrar aqui pra vocês também É Esse foi o desse mês Desse último mês O outro eu já tomei O das outras eu já tomei Tudo Mas enfim Só mostrar pra vocês O que sobrou E aí Essa por exemplo É a revista A última que chegou né E aí tem tudo né Como sempre As historinhas Se você quiser ler Pra quem quer gente Nossa Eu acho isso muito bom Muito bom Pra quem quer comprar Vinho sem frescura Essa é a capa Aí ó E meu vinho Esse último que chegou Foi esse Tá Esses dois aqui ó Aí vem explicando Igual eu falei Com o que que combina Igual esse Alvin Sei lá Como é que fala É outra língua Tá escrito aqui Não sei se vai focar Mas enfim Eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês O que é Aí vem todos ó Aí tem tudo Igual por exemplo Esse aqui É de 2019 Cinco anos de guarda Visual rubi intenso Alfativo Aroma de frutas vermelhas Com groselha e framboesa Gustativo Corpo médio Frutado e equilibrado Temperatura de serviço 16 graus Harmoniza como Esse negócio que eu vou mostrar Pra vocês que eu não sei falar Nhoque à bolonhesa Filé à parmejana Arroz carreteiro Enroladinho de frango e bacon Batatas bravas Ai gente que fome viu Chega a manteiga derrete Uva Garnacha Falar dessa garnacha também Acho que Não sei se é essa garnacha Ou essa cirrá Olha só que chique Eu nunca tinha tomado Vinho dessa uva Eu sempre pegava Cabernet savião Que é o mais clássico De todos E eu gostei Viu Pelo menos esse garnacha Eu tomei Agora eu não sei Se era ele Que era menos encobado Como eu consegui Trocar o cashback Com mais dois Eu fiquei com quatro vinhos Esse mês aqui em casa Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês A receita É isso aqui Prenda seu pai Que era do Dia dos pais Ah tá É frango ao vinho Deve ser em francês Olha que delícia E aqui ó Esse é difícil Aqui tá que é difícil Fazer Mas né Pra quem quer se aventurar Aí Ah não tem nada Pra fazer Pandemia Vai fazer um jantar Olha tem um Que combina com doce Creme de café Com cacau Nossa que delícia E é fácil Olha a foto Creme de café Com cacau Nossa eu amo Café com chocolate Hum Esse é de outro vinho Mas quem faz né Nossa gente Sério Você fica vendo assim ó Hum Lombinho de porco Com castanhas Esse aqui é o que Esse é média De dificuldade Carré de cordeiro Com crosta de pistache Também é difícil Olha que masterchefe Esses aí eu pulo Pra fazer A costelinha com barbecue Eu até quero fazer ela Porque eu tinha feito Ela só na panela de pressão Que é muito mais fácil Sem barbecue O dia que eu fui tomar o vinho Eu fiz a costela Na panela de pressão Mais fácil né gente E lasanha de brócolis Com tofu Chique também Parece super fitness né Enfim Essa é a dica Que eu quero dar pra vocês hoje Pra quem quer começar E tomar vinho E comprar um vinho Com preço melhor Porque igual eu falei lá Os vinhos Pra quem é assinante São bem mais baratos E fora que Eles escolhem o vinho Pra você Eu acho isso o máximo Porque Eu mesmo Eu não sei escolher Entendeu E aí Você vai tomando Você vai até se conhecendo Mas qual que eu gosto mais Ah essa uva aqui Eu não imaginei Que eu ia gostar E gostei Que eu nunca tinha experimentado Enfim é isso E eu vou deixar o meu link Aqui embaixo Se vocês se inscreverem Se vocês Fazer o cadastro E assinar Com o meu link Vocês ganham o cashback E eu também né gente Então Vamos lá Se inscreve Não se inscreve não gente É assina Se vocês tem interesse Vocês não vão se arrepender Faz a receita Faz um sábado chique Lá na sua casa Com vinho e receita Top Feita por você mesmo Tá Então é isso E gente Não se esqueça De se inscrever No meu canal Eu falei Não se inscrever Tantas vezes Se inscreve no meu canal Você chegou aqui Tem mais vídeos E minha adega Não chegou Quando minha adega Chega Eu posso fazer um vídeo Mostrando pra vocês O meu brinde E é isso Se vocês gostaram Desse tipo de vinho Desse tipo de vinho Desse tipo de vídeo Eu posso trazer mais pra vocês Se eu fizer alguma receita Eu posso filmar pra vocês E mostrar E trazer aqui Aí vocês que sabem Vocês comentam aqui Vocês sabem se vocês gostaram ou não E é isso Até o próximo vídeo Tô empolgada Tô falando sem parar Tá Então um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau